Música Ai meu Deus! É agora minha gente! Aguenta coração! Ai meu Deus! Não dá pra ver quase nada! Eu vou ver a minha, meu Deus do céu! Eu vou contar! Ai meu Deus! Não sei se eu posso contar! Mais uma coisa e eu vou contar! Chega do mistério, meus amores! Vocês sabem que todas as histórias que eu realizo, eu sempre compartilho com vocês, né? Agora eu vou compartilhar mais um com vocês, vou virar! Pira! Preparada gatinha! Eu fui convidada pra ter uma peça de teatro minha! Pira! 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 Eu quero agradecer ao carinho de todos nós, de todos vocês. Vocês sabem que minha barriguinha tem que ficar gelada antes de entrar. Porque vai ter vocês aqui com uma honra e um desmédio lá da escola. E... Escovou! Eu sei que vocês hoje, simplesmente, vão ter uma noite inesquecível. Preparadas? Preparadas? Sim! Acontece que eu não ouvi direito. Preparada! E é claro que... A gente veio na casa. E a gente... Todo meu... A minha equipe... É... Faz hoje uma... Esse... Começar, gente! A gente vai conhecer... A história de uma menina... A gente vai conhecer... A história de uma menina... Ai, meu Deus! A minha filha foi, pelo amor de Deus! Uma menina comum como você, que está aqui pertinho de mim... Ai! Shhh! Olha como aquela mocinha ali atrás, mas... Essa menina tinha tantos anos no seu coração... Que mudou sua vida completamente. E se hoje... Gente, que... Por favor, gente! Vamos respeitar! Vamos ficar bonitinho aqui! Tá bom? Gente, vamos... Por favor, pelo amor de Deus! Tomeiço! 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 Regrações de A CIDADE NO BRASIL 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 Lá, 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 Lá! Mentira! Awww! Mentira, gente de cara do seu olho! Mentira! Mentira, pelo amor de Deus, Mentira fica de olho na mentira, eu sei que a minha mentira é uma fofa, mas ela tem um parafusinho a menos, né? Viu? 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 Você deu uma bequinha? No cantinho? Ah! Não é esse que eu nunca fiz! Assunto no que você falar, eu vou anotar por onde você quer passar. Aí que tá, Mentira, eu não sei. Porque nunca na minha vida que eu ia imaginar que um problema pra mim fosse escolher o que falou ou não uma peça sobre a minha vida. Você tem uma boa ideia de mentira. E assim, eu tenho muita gente pra falar. Eu tenho que falar das minhas leituras, eu tenho que falar de Nandinha, eu tenho que falar da minha família, eu tenho que falar de muita gente! Porque as pessoas às vezes nem sabem de... Me ajudou a chegar até aqui. Entendeu? E aí... E aí... Tu tá sabendo que é uma hora só de peça, né, amor? É o quê? É uma hora só de peça. E aí... De pé! E aí... De pé! Uma hora de peça, não dá pra falar nada! É muita gente! Não é nem... É por minha culpa, por que eu sou suscita, só um louco? Ssshh! Ah! Tá não! Aí eu vou te perguntar. Aí as pessoas uma hora vão ter que ir embora pra casa? Vou ter que... Aí? Aí eu te pergunto. Aí tu começa a ligar todo mundo. Ah, cadê? Cadê as pessoas? Cadê as pessoas? Estão sequestradas dentro do diabo. Caramba! E ontem eu não consegue desapegar, tem que falar de 20 anos de vida, não. Não dá meu bem, vai ter que escolher. Tu vai ter que resolver o que que tu vai falar. Aliás, eu te chamo de Boca Rosa ou Bianca Andrade? Chamei de Bianca. Então, então, então eu vou te chamar de... de Boca Andrade, então. Vou te chamar de Boca Louca, que tem muito lugar. Vou te chamar de Bianca Andrade. Que é teu nome, não é? Tu acha estranho? Pera aqui, amor. Vamos sentar. Vamos atrapalhar. Meu Deus. Alabia. Calma, concentra que no final você ainda vai ir em futuro. Né? Só se concentrar. E lembrar de tudo que você viveu. E na verdade, você deve lembrar do que você viveu. Meu Deus do céu. E se eu for contar de tudo dentro do meu berço? Tem que falar da minha infância? Por que que tu não fala da tua infância? Tu descobriu isso sozinha, mentira. Puta sagacidade. Calma, Bianca. Querer é poder, né? O que você diz pra todo mundo? Que nada é nosso. Quanto nossos sonhos! Quanto nossos sonhos. É o convite! Quanto nossos sonhos! Vila Bilu! Vila Bilu! Vila Bilu! A Elefanta Bila Bilum Seja uma filha que eu sou apaixonada com a rosa Que na época eu estava no colégio com o povo Que tinha que ser forte, não sem graça Mas aí com a ajuda da minha mãe e da minha só A gente sempre dá um jeito de grifetar um cúmulo no meu bote Quando eu era uma coisa de onda não no meu Era arquinho, era presidinha, era pulseirinha, era meinha Era tudo rosa E na época eu tinha uns oito anos E era meio curtinha Aí tinha uma filha de uma criança que eu tinha Toda de rosa do colégio Era chamada de que? Sonho de massa Pilabitura Patrick Estrela Se fosse o dia de A, Peppa Pig Se no caso era Pilabitura Meu nome vai me esquecer, foi o meu primeiro dia de aula A que? Aha Pilabitura Eu chegava no colégio Gente... Na hora... Todo mundo ria de mim Ah E... É... Eles estavam... Rindo de mim Eles não estavam rindo porque eles estavam muito legais ou porque eram meus amigos. Eles falavam todos os dias pra mim que me achavam ridícula e por isso zumbavam de mim. E por quê? Só porque eu era diferente deles? Só porque eu era meu filho e gostava de Rosa? Que mal eu fazia alguém? Só sei que depois de um tempo isso começou a me afetar de verdade. Chegou uma hora que eu nem queria mais voltar pro colégio. Uma vez minha mãe me fechou e andou no quarto e me perguntou o que estava acontecendo. Eu abri meu coração e eu contei tudo pra ela. Ela olhou nos olhos e disse, filha, o problema não está em você, meu amor. O problema está neles. Filha, você é autêntica. Você é feliz. Você não tem vergonha de ser quem você realmente é. Pra quem não tem a mesma coragem, filha. E se incomoda. Reunia pra minha mãe e fui. E entendi a coisa toda. Ai, gente, a minha mãe... Ai... A mesma que sempre resolvia todos os meus problemas, era a mesma que também sempre me tirava por sério, mas de vez em quando. Mãe, deixa eu ir na festinha, mãe. Na senhora. Mãe, mas todo mundo vai. E teu nome é todo mundo? Ah, todo mundo agora ajuda-se pra você agora. Não vai, não. Eeeeee... Shhh... Olha esse teu choro. A gente deu uns tapas ainda pra tu chorar. A gente deu uns tapas que vai ter um motivo pra chorar de verdade. Anda, vem comer. Por quê? Por quê, mami? Você fez brancos? Ah, brancos não rola, né? Ah, brancos não rola. Pai neném de mamãe, brancos não rola. Mas se eu der um bala de marshmallow, tu come até a samba da bíblica. Mães... Todas foram feitas da mesma fama. Às vezes, a gente fica morrendo de ódio. Né? É verdade. Mas porque a gente sabe que tudo o que elas falam, fazem, é pro nosso bem. As nossas mães transbordam de tanto amor. E é por isso que ficam ligeiramente agressivas quando a gente nasceu. Olha aqui. E como a gente nasceu, meu Deus. E comigo, não foi diferente. É por isso que eu falo em todas as letras do mundo, Que minha mamãe, sim. Ai, meu Deus. Mas eu sinto falta do cônico da minha mãe. E quanto mais eu amadureço, Mais eu sinto saudade de ser aquela gordinha que ela vestia de rosa. Ai, mentira, chega eu tô arrepiada, Geraldo. Tô emocionada de contar essa historiã da minha vida pra você. O que que foi? Eu vou me embora. O que é isso? Eu vou me embora. Não, você não vai embora. Eu tenho aqui pra trabalhar quando você está me fazendo chorar e ser sacanada. Estou indo embora. Estou indo embora. Meu amor de Deus Eu confio Tu lembrar Da tua irmã da comunidade A gente se entende O que? Tá renegando tua sorrisse? Uma falada disso aqui Manda pra mim, olha só Se você ficar com vergonhinha Eu mesma Sério Vou dar uma da nação Na comunidade Pelo amor de Deus Esqueci o que? Calma Não vou esquecer Aquela felicidade de graça Todo mundo feliz, reunido na laje Comendo seu rastro Do que? Do apicóide? Não! Do chão Eu batia um lagarto, mas era a coisa do mesmo jeito E a com sabonete, gente Eu lembro que o negócio não tinha fim Eu me pegava com os rastro do sabonete Ela comava o outro Ela comava o outro Ela comava o outro No saco de sabonete da filha Personalizado Pasta de dente na mesma coisa Aliás Não joga essa pasta de dente no lixo não Tem muita coisa aí ainda Joga essa aí em cima da pia Pegue a escova Agora, estrema Essa aí é a última coisa Ai gente Sabe como vocês viram? Que não é só quem é da comunidade Que faz isso não Que é o namoro Como que a gente faz isso? Eu vou falar só mais ruim Pra tocar lá no fundo O shampoo O shampoo O shampoo Quem não faz? Apertou Aqui ó Você joga fora? Não Você foi o meu? Não Tá acabado Tá acabado Tá acabado Tá acabado Tá acabado Tá acabado Gente, agradeço muito a Deus A toda essa história que voltou na minha vida Porque talvez se eu tivesse nascida E criado uma comunidade Eu não teria aí essa simplicidade Que sai do meu coração Abre o meu Deus 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 Pelo amor de Deus Tu tá muito emocionante senhores Mas você tá com uma carinha estranha Tu tá acabado o problema minha nega Fala aqui comigo Abre o meu Deus Caraca Jimmy Tu me conhece Não é nada Então eu tô com um problema Mas não é nada demais Pelo amor de Deus Não faz escâmbalo Auuuuu Auuuuuuu 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 Aaaaaa 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 Eu falei pra tu não fazia escâmbalo Eu não vou mais ter aquele tempo todo pra falar de todo mundo como eu queria, e isso tá me deixando um pouco chateada, mas é só isso. Valeu! Eu fiquei sem palavras pra você agora. Vou te falar pra descrever essa minha noção. Olha só, Viago, tô não acostumando a aula que eu vou vir a ta te ajudando, tá bom? Vem aqui comigo. Vem aqui, Viago. Vem aqui, Viago. Espere aí que eu vou te ajudar. DJ, deixa eu atento mesmo, é, vai que vai nesse bairro que a sua educadora falou, vamos parar com esse barulho, caraca, tô com moral, hein, olha, vamos ajudar a nossa irmã na boca rosa, a lembrar de todo mundo que é da comunidade, hoje, a bela pra sua cabelo, tinha tia também, a bela tá pior, a barra desviada, tem tantas, ué, eu não posso falar deles também, mas eu não falei nem metade, não, eu tenho que falar do meu grupo de dança, sabe por quê? Porque do Oxé Remix, eu vou falar! Woooo! 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 A CIDADE NO BRASIL Dona do Brasil! Dona do Brasil! Eu tinha uns 14 anos e o cabelo giga. Quase isso daqui. Achei hip-hop, funk. Nessa época eu me dei de colégio. E lá tinha que ir de uniforme e saia de preguinha. Meio de joelho. E lá eu encontrei umas pelotas que eram outras como eu. Aí eu pensei, aqui eu posso me soltar girão! Ai meu Deus! Uuuuh! 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 Uuuuuh! 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 Marmaria, para baixo da Ponta Serena, Camila Inferno, Fico a Eva, O Flecha, Fale a minha vestida, E as pequenas ouvindo, Você não tem como falar de todo mundo, meu avô, não tem como, tem que eliminar, Daqui a pouco vai querer o quê? Agora a tua baralhinha vai ficar... Não tem como, meu amor! Dá pra parar os fuleirais? Olha aqui, Betina! Deixa eu só grampiar aqui... Acabou! Porque senão ele tem... É, que é o tom da fábrica... Onde você... Um papel mesmo, que você olhe... Rapidinho... Você não coloque... Papel... É esse mesmo, amor! Aqui é o filme da folha... Vamos lá, olha só! Vamos dar uma... Vai ficar mais parecida aqui? Jogando... Vamos parar aqui um pouquinho com o trabalho... Vamos fazer uma ideia assim... Uuuu! Vamos lá, vamos dar aula pra galera... Vamos dar aula pra galera... Aô, galera! Eu não tenho nem jeito nem idade pra essas coisas, não tá? Linda! Que tal o quê? Ah, você falou isso pra mim naquele jeito? É, que eu não tenho nem jeito nem dignidade pra fazer essas coisas. Três seguidores! Vou te falar, tá muito, tá muito famosinha. Mas olha pra mim, olha pra cá. Piquete. Ela tá meio que morrida sozinha, tá vendo? É, agora, sem mexer eu. Tomando remédio. Pode estar o pernuchinha? Pode estar. Mas olha aqui, olha o ritmo. Existe coisa de idade. Ai, que tão feliz pra fazer isso, que tão feliz pra fazer isso. Ai, o que que é isso? Floral. Ai! Eu que tenho uma peça pra apresentar daqui a um mês. Tô aqui leve. Calminha, entendeu? Nada mesmo. Ai, deixa eu cantar pra você. Hum, vai cantar em inglês. Ai meu Deus. Vai se troca, vai se troca. Let it go. Você vai entender. Aí. Quem vai aprender a cidade? Uhuuu. 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 Não importa quantos anos você tenha, amor, você tem que aproveitar a sua vida. Eu estou de vida tão arrecadada, tão lula, parabéns! Ó, vou te ajudar, vou te ensinar um passinho de dança, tá? Que eu ouvi aqui, você... Não, puxa aqui! Já vi que tu adora rebolar esse tempo com exclusão! Ai, não, deixa a missão! Obrigada, amiga! Não precisa passar! Calma, primeiro esse, vai pra frente! Aí tu devolve, aí tu vai pro outro, aí tu dá um, entendeu? Que que é isso? Uma quebrada, entendeu? Que que é isso? Pelo amor de Deus! Biorno, não! Acabou, Jéssica? Pede dança aqui! Pede dança aqui! Pede dança aqui, eu vou começar a fazer isso aqui, ó! Começou a fazer o quê? Ajuda, tá fazendo uma... Ai, meu Deus! Não tem como, eu não sei, eu não sei dançar. Sabe no lugar que eu sei dançar muito? Eu arraso nos meus sonhos. É verdade. Nos meus sonhos, eu arraso. Eu imagino que eu estou dançando super bem. Nos meus sonhos, ninguém me critica. Mas só nos meus sonhos mesmo. Quem acordar, as coisas são um pouquinho diferentes. Não imagina. Eu... Eu estudei para ser pesquisadora, Bianca. E é isso que eu sou. É para isso que eu estou aqui. Ontem se viu uma mulher grande, toda desengonçada que nem eu dançando. Não, não tem como não. Eu lembro até hoje de uma professora de balé que eu tinha. E ela tinha razão. Eu não danço. Eu não pesquiso. Ela não tinha razão nada, budina. Não, eu não fui, amor. É, deixei uma discussão no meu dia, amor. Tá? Vem cá. Olha. Mas eu tinha tempo, sabia? Todo mundo na vida tem essa caixinha de sonhos impossíveis. Você tem um sonho possível? É claro que eu tenho. Meu sonho tão tão impossível era de saber cantar. Não. Ai, Betina. Mas eu queria cantar uma plateia. Jogando pesca, cantando lá junto comigo. E se emocionar com as minhas músicas. Eu não sei. Mas no caso eu não nasci muito, que é se dói. Entendeu? Mas eu também não me abati. Sabe o que eu fiz para realizar esse meu sonho? Ai. De certa forma. Eu comecei a cantar lá nas negras. Olha uma mulher com o meu canto. Quando o Nando dirige, é aí que eu fico inspirada. Fica lá de frente. 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 Bora falar do Nando. Ele é muito mais do que eu sempre sonhei. Ele é tão fofo. Ele me faz rir. Ele rir das minhas piadas sem graça. Ele é companheiro. Ele é bonito. Outro anado de homem bonito, cara. Aí eles olham assim e falam, Jesus, e não precisavam ir com tanta beleza. Já que vem, aceita a benção. Não é, Iona? Aceita, aceita a benção. E com ele sempre foi tudo muito diferente. Porque antes dele, eu não conseguia entregar para alguém. Não conseguia me apaixonar. Eu não sei. Assim, eu sempre tive esse sonho de ter um namorado muito encantado. Isso foi muito romântico. Mas sempre, quando tinha um crush aqui, outro ali, eu não sei. Me dá condição. Eu não sei nem explicar. Eu sempre falo assim, Ai, não. Aqui eu não tenho tempo. Eu só tenho tempo para os meus amigos. Mas Nando era um amigo. Só que o amigo, aquele exigente, entendeu? Não. Não. Não, não sei a maldade não. Não sei a maldade não. Eu só sei que, quando eu encontrei aquele moreninho do sorriso e lindo, foi o sorriso e lindo. E aí, eu pensei a colocar na perigeta um espaço dedicado ao meu coração. Procura um gato nesse mundo cão. Um candidato à vaga do meu coração. Não precisa ser rico. Basta me amar. Mas se tiver algum chico, não vou chorar. 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 Papai do céu, então não vamos. Lindo, fiel, gentil e encarado. Xuxu. Xuxuzinho. O mundo me chamava de mim simpacia E era um negócio, mulher Claro Passando pelo orgulho do garoto que eu tinha me apaixonado Eu achava mentira Depois do tempo antes de conversar A freqüência ao mesmo tempo do jantar E aí ele descobriu me deixar a porta da minha casa E se despediu de mim Tem que chegar com um, com um, com um Abraço Abraço Só espero aquele abraço mentira Sabe aquelas pessoas que muito barulhos Igual assim nos fios Que está tudo controlando Que é tão fofinho Não vai ser, não vai ser 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 Você tem um melhor aplauso em mim Não vai ser, não vai ser Nossa, foi porque você tem que ser sensacional Não vai ser, não vai ser Não vai ser, não vai ser Não vai ser Eu também te apaixonado Ai meu Deus Que excelência Que excelência Não vai ser 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 eu sou da existência Maria Lula infeliz infeliz eu posso ver ele eu posso ver ele eu posso ver ai meu Deus RICOM Ai, meu Deus, que lindo! Que amado! Mehru! Tudo bem bem Amado? 전부 dagegen Também Isso tem que ter, isso tem que ter na peça, vai entrar você, vai entrar não, aí eu vou dançar, eu vou ter uma balsa, eu vou ter uma ponte, meu bronze, meu Deus, isso vai ser lindo, meu Deus, o não tem que topar, participar da peça, tem que ser nada, não, participar do topar da peça, sim, sim, do jeito que ele é, aparecer com uma multidão, você tá louca, é claro que não, eu esqueço essa ideia, aí fica mais difícil, aí nem o namorado colabora mais complicado, é tipo dele, mas o Bianca, eu vou te falar, meu sonho era ter um Nando pra mim, cara da safada, ai a menina, eu tô te abrigando aqui, meu coitinho, e tu fala isso na minha cara, você não toma, Bianca, não gosto de mexer nas coisas dos outros não, não dá pra eu pedir um negócio, bate e merda, corre de qualquer coisa, corre de ser, Léo corre de ser, André corre de ser, Gilião! Olha aqui, eu adoro o que me falta assim, se sente bonita, mas sabe que eu gosto, mesmo, ainda, de me olhar no espelho, do jeito que eu sou? eu tô, muitas vezes até sem machiagem, descabelada, se tu olhar na caneta, todo dia de manhã, eu tô com um dia tão linda quanto a luz de dinheiro, as vezes eu penso assim, é demais assustar a galera sobre da manhã? não, é verdade? não, é verdade? eu tô vendo Tá lindado? Tá lindado? Tá lindado? Meu Deus do céu! Betina, aí fica difícil defender você. Olha, mas pra mim também já foi fácil, sabia? Você vai falar o quê? Que uma miopia pode atrapalhar. Quem é a miopia, Betina? Quem é a miopia? Quem é a miopia? Ah, muito problema! Não é! Matou o manjo lindo, já sei! Garçonete, refrigerante, salgadinho, muito equilíbrio! Uau! Dinheirinho! Olha, dinheiro não tem, mas é cada maquiagem bonita que aparece, menina! Já sei! Recepcionista! Olá, querida botante! Que tal? Meu nome é Bianca, sou toda recepcionista e gostaria de me acompanhar até tocar marinho. Uau! Dinheirinho! Meu Deus do céu naquilo que eu cheguei em casa, estou tão cansada! Ai! Não! Mas eu só tenho agora pra poder assistir os tutoriais de maquiagem que eu tanto amo! Taca, 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 taca! Eu precisava me aprimorar! Taca, 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 taca! E criar minhas roupas pras técnicas! Eu precisava falar pro mundo todas as gambiarras que eu sem querer criava! Todas as minhas dicas paradinhas! Uau! O nome do meu blog! Taca, taca, taca! O nome do meu blog! O nome do meu blog! O que? É o quê? Eu não acredito! Você pagou 60 reais de seu patô, minha senhora! Eu não queria te chatear não, mas achei o Primo Marafim dele ali pro 3 reais! E você? Foi comprar uma palheta de sombras, comprou no camelô pra economizar! Olha a crise! Era tudo colorido! Meu amone que tu colocou no rosto, tudo ficou cinza! Eu sei do sofrimento, mas deixa comigo! Pega água, glicerina, mistura tudo, põe o pincel que só sobra vira a outra! E você? Foi aplicar máscara de cílio! Oh, ela quis capuxar pra ficar gatinha! E aí? Pum! Cagou tudo! Você tá fazendo aquele pacotomédico? Sabe o que faz? Um pacotomédico! Ah, tu funciona, garoto! Pum! 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 Mãe? Pum! Mãe tá tão feia nessa câmera! Pum! 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 Mãe, porquê que minha mãe tem que grávida desse jeito? Pum! 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 Ai não! Eu não sou gaga! Que saco, cara, é sempre assim que eu me falo, Bianca, tudo dá errado, mas não vai dar certo. Mas quando que vai dar certo, meu Deus? Opa, ah, desse ano eu não fiquei, até que dá por gasto. Vai, vai, animei, vai passar. Ai, meu Deus. Pera, ah, não, sempre falta a luz da comunidade, que saco! Ah, não, precisa de perseverança, eu não vou desistir nunca. Até que o que eu menos imaginava, aconteceu. Eu comecei, meus vídeos começaram a ficar populares, entre a galera do colégio, os meus vizinhos. Sabe a Jennifer? Ela era quem mais me apoiava. Ai, filhado! Ai, filhado! Ô, Bianca, ô, Bianca, peraí, peraí, que eu não vou entender. Tu tá fazendo vídeo na internet, sim, é de maquilagem, menina, esse vídeo? Tu tá editando a cara do jogo? Ó, Bianca, tu tá puto na minha casa? Pensa que todo mundo vai ficar mulher cheia de recarque dela. Ó, vai suficar famosei com esses negócios aí de drogue, não sei o que lá, pô. Se você só não estivesse aqui nas tuas amigas de pé, já não pisei aqui, valeu! Adiós! Todo contigo! Dezessete anos. Eu queria ser linda e poderosa, igualzinho a Daniela e Vinicius. Abelona, peito grande e boca... Rosa! Não, peraí, o quê? Boca Rosa! Ah, esse mês já fez um som. É uma... inventava um batom da minha cor favorita, meu Deus! Eu preciso tanto de mim, pretinho... Moço, aonde vende? Não sei. Mas qual o preço? Não sei. Então qual é a marca? Não sei. Quem sabe que nessa hora eu não espere acontecer? Mestre Google... É Google... Alguém aí, me dá pra ajuda, por favor? Não sei pra mim, batom rosa baratinho, tá vendo? Caraca, foi rápido aí, hein? Então rapidinho, partidários! Preço baratinho e qualidade incrível. Meu primeiro batom rosa escorpião. Me formei como maquiadora profissional. Comecei a fechar parcerias com várias vagas que eu adorava. Meu Deus! Fizeram os padrudo com o meu Mônica! Eu comecei a aparecer em capa de revista. Na TV. Eu realizei tantos sonhos. Conquistei minha casa própria. O Nandinho, hoje que deu meu blog. Hoje é meu empresário. Hoje eu posso trabalhar com as pessoas que eu mais amo. Eu tenho palavras pra agradecer tudo isso. Ainda conheci um pouquinho o mundo. Eu conheci os cabelinhos do deserto. Que uso! Eu conheci a Torre Eiffel. Eu conheci o Vicky. Quase lembrar que eu posso ter o meu mídia. Eu tinha um pé de prático desse também. Eu tenho certeza. Eu quero fazer a Torre Eiffel. Calma! Eu fiz só para dar previsões. Eu conheci a Neve! Let it go! Let it go! Eu não sei mais o que eu vou cantar. Let it go! Meu Deus! Por que eu realizei tantos sonhos? Eu cresci na internet. Eu subi no palco. Agora eu estou na TV. Eu nunca imaginei que o Vicky poderia acontecer. E principalmente, eu aprendi muito com vocês. Eu não estou esperando o Vック福 ver. Eu não estou indo para a 색 com a mình. Eu acho muito boa Me dá! Me dá! Me dá! Quando eu sou da competência que a gente verdadeiramente acredita, naturalmente a minha... e a sua fé de crescer a cada dia mais. Entendam que sempre que acontecer algum problema é porque a vitória está perto de acontecer. Porque pra acontecer uma vitória, a gente precisa passar por uma batalha. Foi isso que aconteceu comigo. Onde que eu ia imaginar que não ter grana pra comprar todas essas coisas pra fazer um blog? e despertarei em mim do outro improviso e me farei chegando até aqui. Então, é o que eu digo pra vocês. Nada é tão cedo quanto o seu sonho. Sim, eu continuo batalhando muito, trabalhando pra dedéu. Da mesma maneira que o início ou até mais. Mas, esse negócio de dormir, por exemplo, hoje eu trabalho com isso mais. Mas, querendo ver uma boa notícia, eu continuo achando tudo isso aqui maravilhoso. Todo dia, uma nova oportunidade dá o meu melhor. Cair, levantar, apresentar em mim, inspirar mais e mais pessoas e, principalmente, me divertir muito com vocês. e, então, que eu lembro de novo. Que ela é uma boa notícia. Que ela é uma boa notícia? Que ela é uma boa notícia? Béjana, seguindo, né? Béjana? E eu tô assim, Bianca. A Bianca não é? A Bianca, eu tô muito diferente. Eu tô não me reconhecendo. Oh, não. Você foi maquiada por dona do Carrosa, querida. Vem pra cá Não, eu tô com vergonha de ir Só tem uma loja aqui, garota Que vergonha Não, então faz o seguinte Toma o olho da loja aí Pronto, mentira Tomei Vem, dois Tosa Vem, dois 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Rainha Preste atenção Vou te falar uma coisa, tá? Bianca, você Você pode falar de quem você quiser Na sua peça Pode homenagear Homenagear quem você quiser Porque Você é como se fosse uma fada matrinha É verdade Olha o que você fez comigo Olha o que você fez comigo É você, vida É tudo muito mágico É mágico e aconteceu comigo Se aconteceu comigo Pode acontecer com qualquer uma de nós É só querer É só acreditar que a magia acontece Isso é mágico Cabra no mal É uma música É uma música Cá, Cá, Cá Cá, Cá Cá, Cá 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 O que é isso? Hoje vocês vão conhecer a história de uma menina Uma menina comum como você que está aqui na frente Ou como aquela bocinha ali atrás Mas essa menina morreu atrás de seus sonhos com muita fé E essa sua temposinha de achar que seus sonhos poderiam dar certo um dia Foi exatamente o que mudou sua vida completamente E se os caminhos dessa menina se cruzaram com os seus hoje É por algum motivo que a gente vai te comer junto Ela queria que você nunca se esquecesse que nada... A gente vai nos ver Nós nos sentimos chegando Dizemos a casa Como Ele tinha de nós Dizemos Como o 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 E o que é Um caminho muito famosa É o que era Que era Ele é o que era 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 Aplausos 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 Boca Rosa. Filmes? Que? O que é a bola do filme? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma